Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Giovanna do canal Batendo Perna na Itália e olha onde a gente está hoje, Natal Brasil, a minha cidadezinha maravilhosa Hoje a gente não está batendo perna na Itália, a gente está batendo perna no Brasil Então vamos lá, vamos conhecer minha cidade, vem comigo E não se esqueçam de deixar seu like, compartilhar com todos e se inscrever no canal se não forem inscritos Veja que seu like é importante para o nosso canal Então vamos lá conhecer minha cidade, vem comigo E esse é o Morro do Careca É uma das atrações turísticas da minha cidade, fica localizada na Praia de Ponta Negra Lindo, não é verdade? É verdade? É verdade? A gente tá chegando na lojinha de artigo de praia, tem cada biquíni bonitinho, vou mostrar um pouquinho pra vocês. Mãe tá olhando aqueles bonequinhos, olha que lindo, saxofone, olha que lindinho. Ótimo pra dar de presente super neto, super tio. Ah, isso aqui é produto regional, isso aqui é uma cachaçinha de alambique. Ah, alambique com rapadura. Isso aqui é cachaça de abacaxi, cachaça de goiaba. Eu não lembro como é goiaba aí. Cachaça de manga, mango, cachaça de fruta de la passione, de maracujá e de uva. Olha esse aqui também, que coisa mais fofa. Amo Natal. Eu também amo. Olha esse aqui, é um cinzeiro tipo coco. Não é porque é minha cidade não, mas o artesanato daqui é lindo. Eu mostrei. Mãe tá mostrando aqueles ali ó, do caranguejo que eu já mostrei. Olha esse aqui do caju. Olha. Olha, esse aqui é o caju. Alora. Conhece de anacardi? Conhece o fruto de anacardi? É a própria cozinha. Essa é a castanha do caju, essa é a fruta do caju. É assim. Árvore de caju. A gente deu uma paradinha agora na loja de produtos artesanais. Caju, tem doce, tem pimenta. Pra quem gosta de caju, olha. Eu conheço uma pessoa que adora caju. Oi. Olha a penga. Penga é outra. Olha que lindo. Tranquilidade. Então, agora, vamos tomar uma aguinha de coco. Mostra a cozinha. Olha aqui. A aguinha de coco que a gente merece. E com essa vista, gente, é tudo. Vamos tomar uma aguinha de coco? Olha a vista. Olha a vista. Que linda. Olha a minha criança. Que linda também. Então, vamos lá, gente. Vamos se refrescar. Vamos se hidratar. Olha só que vista. Com as linhas de coco. ein Hause da água da saúde. einem prezatiente. Ele aparece na vila da natureza. Uma delação que a gente mantém dentro. Bem! A pessoaえる ó de seu dedo. Vê se ela acertar de do resonante para vocês. bom pessoal esse foi o vídeo de hoje eu quis só mostrar um pouco da minha cidade para vocês espero que vocês tenham gostado então até a próxima deixe seu like e um beijo tchau 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 tchau